Ambos, em italiano, entrambe, feminile, entrambe, mimar, dar carinho pra alguém, né, ação de mimar, de dar carinho, é cocolare, até, no sentido de perfino, persino, até, adomani, e até, quando, anche mentre, ou anche quando, ok? Outro erro muito comum, nós nos confundimos com esse falso amigo da língua italiana, a gente diz andare, no sentido de andar, do português, quando andar, do português, caminhar, em italiano, é caminare, porque o verbo andare é ir, andare significa ir, Angela, então, quer dizer que eu nunca, quando eu quiser dizer que eu estou andando, eu nunca vou usar o verbo andare? Jamais, mai, tu deve usar o verbo caminare